Mamãe, vamos manter o desfaxe, sinto que o pirralho do bial está chegando. Maravilha, meu filho, policial, agora é com você. Ai, por favor, não me leve presa. Vamos, minha senhora, você e o seu filho estão presos em nome da lei. Opa, 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 parece que eu cheguei numa boa hora, não é mesmo? Ai, como isso é possível? Mamãe, esse bialzinho só pode ser um fantasma. Com certeza, deve ser, meu filho, eu lembro de ter arrancado o coraçãozinho dele. Ai, eu tô tão arrependida. Agora você se arrepende, não é mesmo? Eu não sou nenhum fantasma. Deus me deu uma segunda chance de poder voltar. Garoto, se me dá licença, eu preciso levar esses dois pra onde eles merecem. Fique à vontade, meu senhor, agora vocês dois nunca mais vão pegar nenhuma criança. Sem razão, bialzinho, nossa, já tô até imaginando como vai ser os nossos dias na prisão. Ai, que tristeza. Eu já tenho medo do escuro, senhor policial, na prisão, tem pelo menos um videogame. Ei, grandão, o único videogame que tem na cadeia se chama pega ladrão. Muito obrigado pelo excelente trabalho, meu senhor. Você realmente cumpriu com a sua palavra. Que isso, garoto, eu me agradeço pela confiança. Ah, toma cuidado com a fumaça, hein? Ô, gente, que fumaça. Essa daqui, bialzinho. O quê? Por quê? Está tudo rodando. Agora você já era, bialzinho, policial, sabe me dizer se tem alguém em nossa casa? Não, minha senhora, até a hora que eu saí, não tinha ninguém por lá. Maravilha! Vamos levar esse pirrado pra lá, então. Como eu disse, dessa vez não vai ser só o seu coraçãozinho que eu vou arrancar. O que vocês fizeram comigo? Ei, pirrado, achou mesmo que a gente não ia te pegar de novo? Senhor policial, você precisa levar esses dois pra cadeia agora. Ah, bialzinho, sinto muito, meu amiguinho, mas eu não posso fazer isso. Como assim você não pode? Esse é o seu trabalho, capturar e prender os criminosos. Aí que tá, eles não são criminosos, eles são os meus donos. Seus donos? Do que você tá falando? Deixa que eu explico. Bialzinho, meu filho, isso que acabou de acontecer com você se chama Espelho Reverso. Espelho Reverso? O que é isso? Já sabe essa fofa baixinha que você acabou de sentir? Ah, o que que tem? O policial também provou dela. Nós fizemos uma cópia dele. O verdadeiro está dormindo e esse que você está vendo é o falso. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Ei, é melhor você roubar as suas fofosas. Eu desejo que você vem vivo pra fazer o meu próximo plano. Eu não sei se vou aguentar. Galerinha, deixa o like e comenta. Seja forte, biel. Eu vou precisar da ajuda de vocês.